Na aula de hoje, eu queria roubar 10 minutos ou 15 minutos para falar, não realmente do curso, mas de uma coisa tão importante quanto o curso, ou mais. Recentemente teve na Coreia o Congresso Internacional, vocês certamente leram nas notícias, o Congresso Internacional de Matemáticos, que acontece cada 4 anos, e é o maior congresso da área, e se entregam lá as medalhas FIIs, que claro, vocês já sabem, o Arthur ganhou a medalha, e saiu em todos os jornais, vocês leram, devem saber mais sobre a vida do Arthur do que Arthur mesmo, então eu não vou falar sobre isso, só para benizar, claro, ao Arthur pelo reconhecimento do trabalho dele. Mas não quero falar das medalhas FIIs, senão que no Congresso Internacional tem outras distinções também, como o Prêmio Nevalina, por exemplo, que é para matemática aplicada, e tem um prêmio relativamente novo, que foi introduzido em 2010, que se chama Prêmio Lelabati. É um prêmio curioso, porque é um prêmio à divulgação, ao divulgador. Aquele que mais trabalhou, ou o prêmio ao reconhecimento, por alguém que tenha trabalhado muito, pela divulgação da matemática. Ele foi introduzido em 2010, então em 2014 foi a segunda vez que esse prêmio foi otorgado. Muito bem. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu queria contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei aqui. Eu fiz o ensino médio durante a ditadura militar na Argentina, que foi bem mais dura que a ditadura do Brasil. Bom, não sei se pode se comparar, mas foi uma ditadura muito, muito dura. E, em particular, nas escolas. Na minha escola, dois anos acima de mim, sumiram dez meninos. Foram levados, foram assassinados dez meninos. Então, poderia ter sido comigo tranquilamente. Provavelmente por algum motivo fútil, nunca se soube por quê. Então, foi uma época muito dura. Eu tive professores péssimos, muito politizados na escola. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma professora de história que uma vez estávamos fazendo bagunça e nos castigou. Qual foi o castigo? Ler a Odisseia de Homero. O servo é um absurdo, né? Como o castigo foi ler. Uma professora de história. Ler, uma das fontes da história. Um troço, assim, absurdo. Totalmente absurdo. Então, eu detestei a escola, obviamente, né? E passei graças a que eu colei tudo o que eu consegui colar. Eu sentava com a menina dez da escola, que me salvou. E, graças a ela, eu consegui acabar a escola. No último semestre do meu segundo grau, em matemática eu tirei quatro. Eu passei por milagre. É que, para mim, a matemática, a história, a geografia e a educação física é tudo a mesma coisa. A teorema, a axioma, o dogma divino, era tudo o mesmo. As coisas não tinham motivo. Só tinha decorar. Um desastre. Muito, muito ruim. Realmente, a escola muito ruim. Mas essa minha amiga me salvou, né? Claro que a escola ensina outras coisas, né? Ensina a que você não tem que tocar na caneta do coleguinha, porque senão você vai ganhar um só papo, por exemplo. Ensina a você conviver com os outros. Não é só o ensino. Mas o ensino, realmente, a minha foi muito pobre. Então, aí, entrei na faculdade. A ditadura tinha acabado, recentemente. E entrei na faculdade. Imagina eu, com um pintinho molhado, né? Entro no curso. Era um curso para 700 pessoas. Estava totalmente cheio e tinha gente sentada na escada. Tinha mais de 700 pessoas na aula. Primeiro choque. Aí, eu sento e, de repente, entra o professor. Eu olho para o professor e falo, eu conheço esse cara. Mas, de onde eu o conheço? Olha, tenho certeza que eu conheço esse cara. Aí, eu pergunto para o rapaz que estava ao meu lado. Desculpa, quem é esse cara? Pergunto. Ele diz, é Adrián Paenza. Eu fico pensando, eu conheço esse nome? Mas, de onde eu conheço esse nome? De onde eu o conheço? Falo para o rapaz de novo. Desculpa. Eu conheço esse nome? Conheço esse cara? Mas, não consigo associar. Ele é comentarista de futebol. Ele está todos os domingos à noite na televisão. Caralho, eu pensei, que faculdade de merda. Que coisa horrorosa. Tem um comentarista de futebol para dar aulas de cálculo. Meu primeiro dia na faculdade. 700 pessoas, uma zona. Que onde que eu entrei? Bom. Depois desse primeiro dia, depois da aula, eu fui correndo falar com o professor. Porque deu uma aula sensacional. Fantástica. E eu adorei. Por primeira vez, eu via que as coisas tinham um motivo. Ele me apresentou a matemática. Eu entrei em computação na faculdade. Eu não entrei em matemática. Eu entrei em computação. Aí eu conheci a matemática. Por um professor extraordinário. Ele era muito bom. Muito bom. Eu tive o curso dele. Eu debrucei nos livros porque amei aquele professor. Tanto que é o melhor professor que eu já tive na minha vida. Extraordinário professor. Mas ele também era comentarista esportivo. Que coisa estranha. Aí, eu sempre, eu e muitos de nós, achávamos um desperdício. Alguém com esse talento para ser professor, também ser comentarista esportivo. Como é que pode? Poderia dar mais aulas. Sei lá. É um desperdício. Claro, a faculdade, eu amei a faculdade, estudei muito. Um detalhe é que aquela minha colega que tinha me salvado na escola, ela também entrou na faculdade. E é matemática. Eu em computação era matemática. Mas tínhamos o primeiro ano em comum. Ela, que era aluna 10, nunca conseguiu passar um exame. Nunca conseguiu aprovar um exame. E eu me achei na faculdade. Eu adorei a faculdade. Nunca colei, amei a faculdade. Em boa parte, graças àquele meu primeiro professor. Aquele comentarista de futebol, o Adrián Paense. Muito bem. Aí, ao longo, ele se dedicou a muitas coisas. Entre elas, ele começou a fazer divulgação. Isso é mais recente. Eu já estava morando aqui. Ele passou a escrever livros, a ter um programa na televisão de divulgação da matemática. Bom, os livros dele viraram famosos, viraram best-sellers. Literalmente, foram vendidos mais de um milhão de cópias. Foram traduzidos, se vendem em Checoslovaquia, em Brasil, em vários países. Realmente, foi um aporte muito importante que ele está fazendo com a divulgação. Está ensinando às pessoas o que é a ciência. Fantástico. Bom, é tanto impacto que ele teve, que ele foi quem ganhou o prêmio Lelabati esse ano. Então, em 2014, foi aquele meu primeiro professor, Adrián Paense. E o que me produz uma alegria imensa, ver que eu não conheço nenhuma pessoa que mereça mais esse prêmio do que ele. Eu não sei, não estou capacitado para opinar sobre as medalhas Fields, sobre o merecimento. Mas esse eu estou. E ele certamente é merecedor desse prêmio. E por que eu contei essa história para vocês? Bom, primeiro com uma homenagem ao Adrián, né? Mas também porque isso me ensinou várias coisas, né? Primeiro, o preconceito. Por que eu tinha que pensar que um comestadista de futebol não podia dar uma aula de cálculo? O segundo é, aquilo que eu falei de desperdício, né? Como julgar os caminhos de uma pessoa? Os caminhos de uma pessoa levam para lugares inesperados. E ele escolheu o caminho dele e deu certíssimo, né? Foi, o aporte que ele está fazendo é incalculável e gigantesco. Então, eu engolia aquela palavra desperdício e aprendi que isso nunca se deve pensar sobre as escolhas pessoais de alguém, né? Também a falha do sistema educacional, né? Como pode ser que o aluno 10, numa escola forte, não conseguisse passar um exame? E um aluno medíocre se encontrasse e amasse o quê? Tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa muito errada. Em todos os níveis. Mas, sobretudo, no ensino fundamental. No ensino médio, né? Acho que... Também não estou capacitado para opinar realmente ou para dar soluções. Mas, certamente, tem muita coisa muito errada, né? E, talvez, a maior lição, né? É o poder transformador que tem um educador. Como um educador pode realmente fazer a cabeça de uma criança ou um adolescente ou alguém que está entrando na faculdade, como aconteceu comigo. Então, esse, talvez, seja o trabalho mais importante que vocês vão fazer quando vocês acabem seus estudos, né? Educar. E façam isso com orgulho. Porque é uma tarefa super importante e transformadora. Muito bem. Então, feita essa pequena digressão do curso, vamos voltar aonde a gente estava. Muito bem. Então, vamos ver um pouquinho onde a gente estava. Nós tínhamos falado sobre o fibril tangente. Nós vimos que ele é localmente um produto. Ou seja, aqui, U é um aberto de M, onde temos um sistema de coordenadas. Então, nós colocamos, dado um sistema de coordenadas em U, nós vimos que tem um sistema de coordenadas natural. no fibril tangente em U, né? T, U, de fato, vimos. É difeomorfo. De fato, assim foi que definimos a estrutura diferenciada do fibril tangente. A, o produto de U com R, N. N é a dimensão de M. Então, vimos também que agora temos definidos os campos de vetores sobre M, que são as voltas da projeção do fibril tangente. Ou seja, isto são simplesmente as aplicações de M em T, M diferenciáveis, tais que X de P está em T, P, M. Em outras palavras, o que estamos dizendo é simplesmente que pi composto com X é a identidade de M. Ou seja, X são voltas dessa função. Também vimos que, simplesmente trocando a ordem das variáveis, nós podemos olhar os campos de vetores de uma outra forma, como derivações. Ou seja, nós pensamos agora os campos de vetores como endomorfismos sobre as funções diferenciáveis. Ou seja, pega uma função diferenciável, me dá uma função diferenciável de maneira linear e que haja como derivações. Ou seja, para o produto de funções, ele haja assim. E vimos também que, bom, vimos esta igualdade, né? Que esses dois espaços, o espaço dos campos de vetores e o espaço das derivações são naturalmente isomórfos e, portanto, a gente identifica eles. Então, por isso é que aqui tem uma igualdade. E lembrem, isso é simplesmente, esta identificação é simplesmente dada assim, né? Para um elemento aqui, nós definimos um elemento aqui, simplesmente assim. Como isso é muito natural, é simplesmente trocar a ordem das variáveis, a gente identifica esses dois objetos, embora formalmente sejam diferentes. Uma das vantagens que tem olhar os campos de vetores como derivações é que agora nós podemos introduzir um produto de campos. Nós podemos definir, dado x e y campos de vetores, nós temos definido o cogete entre x e y, que é um campo de vetores. O cogete tem três propriedades fundamentais. Um, bom, lembre como a gente definia, né? Simplesmente x e y, isso aqui é um endomorfismo. Então, tenho que dizer para vocês como age no domínio, nas funções diferenciáveis. Então, se pegamos f, uma função diferenciável sobre m, isto age como assim, né? Ou seja, para cada função diferenciável, isto é uma função diferenciável e, portanto, posso calcular a gisneira de novo. É uma composição. Os bichos aqui podem ser compostos, são endomorfismos. Claro, a composição de dois endomorfismos, como aqui, vai ser um endomorfismo, mas não necessariamente vai ser uma derivação. Nós vemos que isto não é um campo de vetores. Parecem derivar as segundas de f. Mas isto é. Porque as funções, todas as nossas funções são sem infinito. Então, este é o cogete. E tem três propriedades básicas. Bom, por definição, é óbvio que é antisimétrico. Antisimétrico em x e y. Então, estas aqui são propriedades do cogete. Então, primeiro, antisimétrico. Óbvio da definição. Dois, bilinear. Também é óbvio, porque observem que estas são funções lineares. Se f é constante, isto aqui nós vimos que é zero. Isto some, as funções constantes saem para fora. Por isso que este troço é linear. Então, se vocês multiplicam f por uma constante, as constantes saem para fora. Desculpa, se você multiplicar y por uma constante, a constante sai para fora e x não deriva. A constante sai para fora. E aqui, já está fora. Então, ela é também trivialmente bilinear. O que não é tão trivial é que satisfaz a identidade de Jacobi. Isso quer dizer, bom, se eu tenho agora x, tenho três campos. x, y e z campos de vetores. Nós podemos fazer, então, x, y. E agora eu posso fazer o produto interno disto por z. Isto é um campo, então, eu posso pegar z e fazer o colchete disto. Bom, isto aqui é o que se chama cíclico nas três variáveis. Ou seja, a identidade de Jacobi diz isto. Já tínhamos visto aqui uma álgebra com este produto. E é uma álgebra especial, uma álgebra que satisfaz esta propriedade. Se chama uma álgebra de Lee. Para verificar isto, exercício. Verifiquem. Essa propriedade. Usando simplesmente a definição. Muito bem. Então, temos nossa álgebra de campos de vetores que satisfaz essas propriedades. Também vimos quando é que um campo de vetores era diferenciável. Claro que dizer que x é diferenciável aqui é bem claro o que quer dizer, porque as duas são variedades diferenciáveis. Mas já dizer que seja diferenciável aqui é mais complicado. Isso não é uma variedade diferenciável. No sentido que a gente definiu. Então, mas como temos a identificação, faz perfeito sentido falar que seja diferenciável aqui em cima. Mas também dá para ver o que quer dizer que seja diferenciável nesse sentido. E é simplesmente que para toda função diferenciável, x de f, para toda função diferenciável é f, x de f tem que ser diferenciável como função. Ou seja, realmente pega uma função diferenciável e dá uma função diferenciável. Isso é equivalente a pedir que esta aplicação seja diferenciável. Isso, por exemplo, pela expressão em coordenadas que vimos que os campos de vetores têm. Está claro? Sim? Então, isso é um pouco o que vimos na aula passada. Ok. O cogete tem uma propriedade muito importante que relaciona ou que diz respeito a pares de campos relacionados. Vamos ver agora isso. Então, definição. Então, suponha que vocês têm f, uma função de m em n, como sempre, diferenciável, duas variedades diferenciáveis, m e n. E suponha que vocês têm x, um campo em n, e y, um campo em n. Então, x e y se dizem f relacionados. bom, se acontece a única coisa que pode acontecer. O que eu posso fazer com y? y é uma função que vai de n no fibral tangente. Então, o que eu posso fazer é compor com f. Sim? Então, isso aqui faz sentido, não é? Sim? Por outro lado, outra coisa que eu posso fazer é x em cada ponto, x de p está no espaço tangente a m. A diferencial me leva esse ponto em um ponto no espaço tangente a m. Então, eu posso fazer isso. Então, se dizem f relacionados, se aqui temos uma igualdade. Então, vamos verificar que isso faz sentido, não é? O que estamos fazendo? Vamos ver do lado direito. Então, o que quer dizer isto? O que quer dizer que y é composto com f? Então, p é um ponto p em m, y composto com f no ponto p, nada mais cedo que y, claro, de f de p. Sim? No y no ponto f de p. Estou pensando em y como uma função de n no espaço tangente a n. Ou seja, isso que está aqui mora em t f de p de n. Certo? Então, vamos ver isto. O que é? O que é isto? Bom, o que estou dizendo simplesmente é que isto é. Mas isto que está aqui, x é um campo em m, portanto isto está em t, p, m. A diferencial leva este cidadão neste. Portanto, isto que está aqui, não é? Sim? Então, esta igualdade faz perfeito sentido. Certo? Estes campos vão, um par de campos efe relacionados, este tipo de relação entre campos, joga um papel bem importante no estudo das variedades diferenciais. Vão aparecer frequentemente. Muito bem. Então, por que eu falei que o corchete tinha a ver com isto? Pelo seguinte, suponha que o que acontece com o corchete? Com esta relação. Qual é a relação que estas duas coisas têm? Então, façam o seguinte. Peguem x1, x2. Campos em m. Y1, y2. Campos em m. Então, o que eu posso fazer? O corchete é das duas coisas. Posso fazer x1, x2. E posso fazer... Deixa eu colocar aqui embaixo. Posso fazer x1, x2. E posso fazer y1, y2. Agora, suponha que x1 está relacionado com y1 e x2 está relacionado com y2. Bom, então os corchetes estão relacionados. Ou seja, se x1 está f relacionado com yi, Aqui nós dizemos que é notação. Então, x1 está relacionado com y1. Isso é só notação. Não estamos fazendo mais do que dando notação. Então, se x1 está f relacionado com y1, Então, o corchete também estão f relacionados. Então, proposição. E como é que a gente mostra um troço desses? Bom, não tem muita... Muita opção. Temos que pegar o que são os campos de vetores E fazer a conta. Agora, parece uma conta mais assustadora do que é. Porque, observem... O que nós sabemos? Nós poderíamos olhar a coisa desta maneira. Mas a gente iria apanhar, né? Porque a própria definição de corchete Usa os campos como derivações. Então, não é uma boa ideia ver os campos assim. É melhor ver eles assim. Então, demonstração. Vamos fazer aqui assim. Muito bem. Então, vamos pegar os campos E vamos olhá-los como derivações. Peguemos, então... E bom, para provar esta desigualdade Esta igualdade é uma igualdade entre campos Temos que ver... Esses campos são funções. Então, para provar que essas duas coisas são iguais Eu tenho que ver que agem da mesma forma Nas funções diferenciáveis. Certo? O que precisamos ver é que esses campos coincidem Quando calculamos uma função diferenciável Uma função diferenciável onde o campo mora, né? Observem que esses dois campos moram... Eu apaguei, né? Esses dois campos moram no espaço tangente a N Então, G tem que ser uma função diferenciável sobre N Sim? Então, vamos ver... Queremos ver quem é... Por exemplo, isto... Quem é... É... Y1 Y2 Composto com F Isso aqui é um... Em cada ponto... Em cada ponto P Ou seja, isto no ponto F de P Lembrem... Isto que está aqui mora em T E F de P De N Então, eu tenho que pegar uma função G E derivar Sim? Agora, lembrem disto, né? Lembrem que... Que nós temos liberdade de trocar Essas duas variáveis, né? Ou seja, a gente pensa A gente pensa isto Como Y1 Y2 Agindo em G No ponto F de P Sim? Agora, quem é Y1 O corrente? Y1 Y2 DG Bom Temos que usar isto, né? Então, o que é isto? Isto é Y1 De Y2 DG Menos Y2 De Y1 DG Nós temos que Calcular isto No ponto F de P Certo? Mas... Pensem... Vamos olhar só um pedaço, né? Vamos olhar só isto Y1 De Y2 DG Isto é uma função Sim? Então, eu estou calculando isto Este campo Nesta função Neste ponto Certo? Sim? Estou pegando esta função Calculando este campo Naquele ponto Isso é a mesma coisa Troco o ponto com a função Né? Isto é Y1 Em F de P Calculado na função Y2 De Y Sim? Só estamos Usando esta propriedade Ok? Agora Observe isto Isto aqui é Y1 Composto com F No ponto P Certo? Mas Y1 Está F relacionado Com X1 Ou seja Isto que está aqui É a mesma coisa Que é diferencial De F Em P De X1 Em P Sim? Então, eu posso continuar Isto é igual A diferencial Em P De X1 Em P Este vetor Em Na função Y2 DG Certo? Agora De novo Simplesmente pensem Isto aqui como uma função Não se compliquem Com a anotação Isto é uma função Bom, agora Eu uso a definição De diferencial Isto é igual A X1 Em P De Y2 DG Composto com F Sim? Bom, mas Agora eu uso que Y2 Está relacionado Com X2 Posso fazer O mesmo truque Isto é X1 De P De De este campo Calculado Em G Mas De novo Desculpa Aqui X2 Definição De Estar relacionado Agora Agora eu uso a definição De novo A definição De diferencial Isto aqui É X2 Em G Composto com F Então isto aqui É X1 De P De X2 De G Composto com F Certo Bom Que conta Ficemos Nós mostramos Que isto É Igual a isto Sim? Então Agora É só Subtrair A mesma Expressão Trocando 1 com 2 Seja Corchete De Y1 Y2 Em F De P O que Que é? É X1 De P De Bom Só mais uma Agora Isto aqui é uma função Isto aqui é o ponto Eu posso inverter Ou seja Isto aqui também é X1 De X2 De G Composto com F Tudo no ponto P Então Do outro lado Fica agora X1 X2 De G Composto com F Menos X2 De X1 De G Composto com F Que é o corchete X1 X2 De G Composto com F Isto Na função G Composto com F No ponto P Bom Mas Isto aqui é um campo Isto aqui é G Composto com F E portanto Isto é a diferencial De F Neste campo Calcular essa função Por definição De diferencial De novo Ou seja Isto é Em P No ponto P Na função G Ou Poder colocar O ponto Para fora Certo Bom E isso é Exatamente Espera aí Que tem uma Tem uma Isto é Em F Dp No ponto Fdp Na função G Eu engoli Eu engoli A função G Bom Em outras palavras O que estamos Dicendo É que Y1 Y2 Composto Com F É a mesma Coisa Que A diferencial No campo De G S Ou seja Isso é Exatamente O que Queríamos Mostrar Queríamos Mostrar Que os Corjetos Também Estão F Relacionados Certo 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 Pensam De que A única Coisa Que fizemos Foi Usar Esta propriedade Isso pode Ser meio Confuso No começo Que Formalmente São coisas Diferentes Então Isso é uma Propriedade Que tem A geometria O estudo O estudo Em vez Em vez De uma Igualdade Peguem O isomorfismo Que leva X em X Chapeu E coloquem Os chapeus E tirem Os chapeus Quando vocês Troquem As coisas De lugar E vocês Vão ver Que no final Dá tudo Certinho E vocês Vão ver Que tem Chapeu Por todos Lados E uma Sopa De letras Por isso Que a gente Identifica É justamente Por isso Que é tão Importante Fazer Exercícios Para você Realmente Internalizar Esse tipo De Cálculo De Conta Muito bem Então Essa é Uma propriedade Muito importante Do Corchete Que diz Respeito A relação Com As diferenciais E as composições Com campos Relacionados Por funções Muito bem Assim como Fizemos Com o teorema A função inversa Tem outro Teorema Muito importante Que Sai de graça Em variedades Que é o teorema Fundamental Das equações Diferenciais Ordinárias O que diz O teorema Fundamental Diz que Se vocês Têm Uma Equação Diferencial Dada Por um Campo De vetores Em R N Um campo De vetores Suave E Por cada Ponto Existe Uma única Curva Integral Do campo E a curva Integral Depende Diferencialmente Da condição Inicial Sim Isso é o teorema Fundamental Das equações Diferenciais Vocês podem Continuar Essas soluções Graças a unicidade Mas é um teorema De natureza Puramente local Então tem que funcionar Para variedades E claro Funciona Então O teorema Fundamental Quais são as diferenças Disordinárias Então o que que diz Diz Bom Temos M Uma variedade Diferenciada E X Um campo Em M E Como falei É uma propriedade Local Vocês precisam Me dar um ponto Em M Então Nesse caso Existem As curvas integrais São únicas E dependem Diferenciadamente Da condição inicial Então Tudo isso Podemos escrever Numa única função Então Existe Um aberto De M Contendo P E um Epsilon Maior Um epsilon Maior que 0 E uma função Que me dá As curvas integrais Ou seja Vamos chamar Phi De Menos Epsilon Epsilon V V Em M São Fixado Um ponto Em V Essas são As curvas Integrais Do campo E em tempo 0 Passam Pelo ponto Que eu fixei Lembrem Que Nós No começo Do curso Tínhamos Falado Que Quando Trabalhamos Em um Produto Nós Tínhamos Definir Funções Fixando Um ponto Ou seja Aqui Nós temos Por exemplo Então Tal que Phi T Phi Que Que nada Mais cedo Que Phi Em Q Ou seja Ou seja De menos Epsilon Epsilon A M É uma curva Integral Ou seja E passa por Q Ou seja Phi Q Em 0 É que E Phi Phi Linha Em 0 Phi Que linha É x Composto Com Phi Que Isto é ser Diferenciável Diferenciável Em relação A condição inicial Certo? Vamos fazer um desenho Então temos aqui M Então temos Nosso campo De vetores Então o que estamos Dicendo é que Estamos pegando um ponto P Aqui Então estamos Dicendo que existe Uma Vizinhança V De tal forma que Para todo ponto Para todo ponto Na vizinhança Deixa eu colocar Para todo ponto Na vizinhança Tem uma curva Que passa pelo ponto E cuja derivada Coincide com o campo G Tem uma curva Que passa pelo ponto E cuja derivada É o campo G No ponto Então esse é o Esse é o desenho E a demonstração Como é? Bom Claro que É de graça Como fizemos Com o teorema A função inversa Pela natureza Local Do Do teorema Tem que valer Tem variedades E o que a gente faz Simplesmente Pegar Então demonstração Pegamos X U Em M Em R N Uma carta Em P X Vamos chamar Y Uma carta em P E pegamos E pegamos A diferencial Do campo Em relação A carta Y Ou seja Nós temos aqui O nosso X Nosso campo X Mas agora temos Ao redor de P Temos uma carta Deixa eu fazer outra De C Temos aqui Aqui M Aqui nosso P Então pegamos Uma carta U Y Que vai parar Em R N Então aqui temos X Nosso campo X E podemos Então Pegar A derivada De X Em relação A carta Y Seja ver Como é a imagem De X Pela carta Y Em R N Isto é Pegamos Então o que eu quero É Z Num ponto Y Aqui embaixo Então o que Quem é que vai ser Este Quero passar Para um campo Em R N Então vejam O que O que nós vamos fazer É escrever X No sistema De coordenadas Y Como uma soma De certas funções X Y Vezes Derivada O Y Y Derivada Em relação A Y Ese é o campo Em U Sim Nós vimos Isso Então nós Consideramos Como Z Um campo É N O campo Que tem Como coordenadas As coordenadas De Y Sim Ou seja Isto aqui É Y1 De U Y N De U Certo Em outras palavras O que estamos Dicendo É que X É A derivada De Y Do campo Z Estamos Descendo O campo X Para E N E Olhando Agora Z Como um campo Em E N Um campo Na verdade Em Y De U Num aberto De E N E Agora Usamos O teorema Fundamental Das ecuações Diferenciais Ordinárias Para Z Nós sabemos Que essas funções São diferenciáveis Então Isto aqui É um campo Diferenciável Em E N E Portanto Temos O teorema Fundamental Para L Aí sabemos Que Exige Então Então Pelo Teorema Fundamental Das Equações Diferenciais Ordinárias Em EGN Existe Vamos Vamos supor Existe Um aberto W Contido Em Y De U E que Contém O ponto Que estamos Trabalhando Ou seja Y Y Existe Existe Um Epsilon Maior Que 0 E Existe E Existe Uma função XI De menos Epsilon 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 Vezes W Para EG N De fato Que cai Dentro De Y De U Que Que São As Que São As curvas Integrais Do Campo Z Ou seja Tal Que Z Composto Com XI Em um Ponto U É XI Linha De U E XI U De 0 É U Isso Para Todo U Em W Certo? Isso que Diz o Teorema Fundamental E agora O que A gente Faz Simplesmente É Levar Pela Carta O fluxo De Z Para Cima Isso Tem Que Funcionar Não é Que Pode Tem Que Funcionar Então A gente Define FI Como Sendo O Único Que Pode Ser Então Essa Função É Calculada Aqui E Levada Para Aqui Então Mas Eu preciso De uma Função Aqui Em cima Bom Eu vou Descer Com a Carta E Subir Com a Carta Ou seja FI Vai ser Y Composto Com Axi Composto Com Inversa De Y Isso Vai Estar Definido No Único Lugar Onde Pode Estar Definido W Está Em Y De U Portanto Se Eu Aqui Pegar Estou Contrário Então Isso Está Definido De Menos Y Ê Ê Ê Ê Para M De fato Para U De novo Aqui Aqui É Então Para M Então Está Definida Onde Tem Que Estar E Satisfaz O que Tem Que Satisfacer Observem FI Quem É FI É Num Ponto Q Em Tempo Zero Bom Por definição Isto é Y Menos 1 Composto Com Si De Y De Y De Y De Tempo Zero Mas Isto é Y De Que Porque Si Satisfaz Isto Então Isto é Y De Que Portanto Isto é Que Então Esas curvas Todas Pasan Por Que Como Tem Que Ser E Por definição Da diferencial É o fluxo Porque Quem é Quem é FI Que Linha Bom Como é que a gente Tem que ver isto A gente está Fixando Que E derivando Esta função Em função De Do O parámetro T O parámetro No dominio De definição KD Aqui O parámetro T Aqui Então Temos T E aqui Temos Que 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 Precisamos Usar Então Temos Isto Então O que Que É isto Isto é A diferencial De De XI Y Y Que Linha No ponto T Vou colocar Aqui O ponto T Tem que ir O ponto Correspondente Que XI Y Que Que De T De Z En XI De Y De De Que T Z O En Otras Palabras Si Vocês Prefieren Isto é A Diferencial De Z Composto Con XI En Y De Que T Y Agora Usamos Isto 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 Que Está Aqui Então Isto Que Está Aqui É o Campo X É É É É É É É É É Isso Aqui Não Faz Sentido Porque Observem Z É Um Campo En En Então Isto Pega Um Ponto En En E Me Dá Um Vetor Tangente Na Variedade Porque Isto Que Faz Diferencial De Y Mas Isto É Um Campo Em Cima Ou Seja Aqui Está Faltando Um Y Menos 1 Senão Não Faz Sentir Agora Si Esses Dois Objetos São Do Meno Tipo Em Outras Palavras Isto Que Está Aqui É X Composto Com Y Menos 1 Agora Si Ou Seja O que Estamos Fazendo É Pegando Campos Relacionados Pela Inversa Da Carta Si Eu Apaguei A definição Isso Justamente Ser Y Menos 1 Relacionados Bom Então Isto Aqui É X De Quem De Y Menos 1 Composto Com Si Em Y De Que De T Que Justamente O que Nós Chamamos De Si Isto É Si Que De T Portanto Isto É X Composto Com FI Que De T Que O que Queríamos Verificar Si Está Claro Ou seja Vocês Fazem A única Coisa Que Faz Sentido Fazer E O Restante É Notação Ou Definição Do Diferencial Mas Tenho Que Tomar Cuidado É Fácil Desenganar Como Acabo De Me Ganar Esses Os Campos Que Nós Usamos Aqui São Tem Uma Particularidade Isto Isto Um Campo De Vetores Mas Isto Não É Um Campo De Vetores Então Caso Geral F M Em N Se Vocês Pegam X Um Campo Oi Onde Aqui 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 Também Muito bem Então Então se vocês pegam um campo em M, observem que X composto com F não é um campo em lugar algum no sentido que nós definimos, porque isto num ponto P mora, isto aqui está aqui é a mesma coisa por definição que isso, mas isto mora em T, F de P, Y e N aqui Então isto é um campo em N, mas então isto mora aqui mas é isto que está aqui, então pega um ponto daqui e me dá um vetor aqui Isto não é um campo, mas é quase um campo Então a gente quer dar um nome para estas coisas também Se chamam campos ao longo de funções, campos ao longo de F Então dada uma função assim, temos os campos ao longo de F que nada mais são o que vocês imaginam que sejam Ou seja, as funções Z que vão de M no fibral tangente N e que aqui temos a projeção e portanto temos esta e esta é a F Ou seja, se eu pego a projeção disto a projeção disto vai parar em F de P Então a projeção de este campo é a F A projeção do fibral tangente de N composto com Z é a F Então estes dois campos que aparecem aí os campos que aparecem na definição de campos F relacionados são campos ao longo de F Se Y é um campo de N então Y composto com F é um campo ao longo de F E da mesma maneira, se X é um campo ao longo de M e isso é um campo ao longo de F Este campo é um campo ao longo de F Estes são dois campos ao longo da inversa da carta que estão relacionados pela inversa da carta Caso particular, quando temos uma curva Nós temos os campos ao longo da curva Temos aqui M aqui temos uma curva alfa Os campos ao longo da curva são funções são V do domínio de definição da carta no fibral tangente a M de forma tal que para cada ponto T V de T é tangente a M no ponto alfa de T Observem que não é bem que o campo V está definido sobre a imagem de alfa O campo V é uma função definida sobre o domínio de alfa não é um campo em M restrito a alfa Não é um campo deste tipo Uma maneira de construir campos aqui eu esqueci Pi composto com V e alfa Ou, se vocês preferem V de T mora em T alfa de T M A mesma coisa Um caso particular disto é quando eu tenho um campo deste e restrito a alfa Se X é um campo ao longo um campo em M X composto com alfa é um campo ao longo de alfa Isso é o que escrevemos aqui Mas nem todo campo ao longo de alfa se escreve assim Porque, por exemplo se a curva não é injetiva Quando vocês passam por primeira vez por este ponto o campo pode apontar para lá E quando passam por aqui o campo pode apontar para aqui Então neste ponto que é o mesmo ponto de M o campo alfa tem dois valores O campo V tem dois valores Não é que tem dois valores Não é a restrição de um campo de M a imagem de alfa Então estes campos não são os mesmos que este Mas observem que em particular por outro lado se vocês pegam pegam um ponto pegam um ponto pegam um ponto P aqui pegam uma carta Bom, vocês sabem então se X é uma carta de M em P Então nós sabemos que as derivadas os campos coordenados são uma base em cada ponto Nós vimos isso Então em particular por exemplo para curvas estes que estão aqui são uma base Bom, então o campo V é um campo ao longo de alfa Então se V V é um campo ao longo de alfa V tem que se escrever pelo menos quando o domínio de definição cai aqui dentro V tem que se escrever com uma combinação linear destes Em outras palavras se se V de 0 é P então existe um intervalinho ao redor do 0 onde todo alfa que alfa é contínua todo alfa vai cair na carta U na carta X no domínio da carta X Então existe um Epsilon maior que 0 tal que V restrita a menos Epsilon Epsilon tem que se escrever como uma combinação linear dos campos coordenados V em T E aqui para certas funções VI Mas vejam que o que é isto? Isto é a soma de VI de T O VI de T XI em alfa de T no ponto alfa de T Também posso escrever isto assim VI XI composto com alfa de T E agora tudo bem nem todo campo se escreve assim mas estamos escrevendo qualquer campo como combinação linear de coisas que se escrevem assim Então os campos ao longo das funções permitem descrever qualquer campo graças a usando esses campos esses sim são restrições de campo em M restrito a imagem da minha função Não é que este é a restrição de um campo global mas combinação linear de campos em M restritos a minha função Claro que isso não tem a ver com alfa isso vale para qualquer função a única coisa que eu sei é a continuidade aqui para garantir que esse pedacinho menos epsilon cai dentro do domínio de definição da carta ou seja o que estou dizendo é que se se Z é um campo ao longo de F com esta anotação daqui então Z se escreve com uma soma de Z derivada Xi composto com F estas funções Z são funções do domínio de Z ou seja o domínio de F Z e são funções em algum aberto de M para E isto claro Z em U em aberto então todo o campo se escreve como uma combinação linear de campos restritos à imagem de F combinação linear linear como módulo isto não são números isto são funções estou usando estrutura de módulo no espaço dos campos certo? uma pergunta? em notação não estamos fazendo nada muito profundo mas como vocês veem a coisa vai crescendo vai crescendo em complexidade visual em poluição certo? muito bem então o que que nós fizemos como foi que nós construímos o fibrado tangente eu comecei falando de de um produto que isso como variedade é melhor que uma variedade de dimensão n vezes k n mais k porque tem uma estrutura global parcial parcialmente isso aqui tem fatores que são rk globais então mas tem outra propriedade que é mais importante que é que ele é parcialmente um espaço vetorial ou seja uma vez que fixamos um ponto daqui temos um espaço vetorial é o que acontece com o fibrado tangente o fibrado tangente localmente e tem u lembrem que isso são abertos do fibrado tangente são difiomorfos porque assim definimos a estrutura diferenciável no espaço tangente no fibrado tangente eles são difiomorfos a este produto aqui u então é um aberto de m nós podemos pegar uma carta de m cujo domínio é u e temos uma carta do fibrado tangente tu este fibrado é trivial este não o que quer dizer que é trivial quer dizer que difiomorfo como fibrado vetorial há isso mas o que é um fibrado vetorial então lembrem as cartas eu subliniei duas propriedades importantes que tinham as cartas do fibrado tangente então temos x rn e nós criamos as cartas x barra de tu em vamos pegar aqui u vezes rn simplesmente eleva um vetor v em tpm em p e aqui as coordenadas do vetor v nos campos na base dada pelos campos coordenados da carta x tão onde v se escreve com uma soma de vi derivar x e mp essas foram as cartas e fizemos calculamos a mudança de coordenadas ou seja pegamos x e pegamos uma outra carta x linha definida de u linha em m para rn temos t u linha e como eu falei em vez de pensar u linha e u como diferentes e usar a interseção posso pensar que já estou na interseção ou seja posso pensar que u é igual a u linha ou pegar aqui a interseção chamar de w interseção restringir as cartas a interseção que estão no atlas porque o atlas é maximal e considerar as duas cartas definidas nessa interseção que eu vou chamar de u ainda então nós vimos que x baja linha composto com x menos 1 baja isso aqui vai de u vezes rn para u vezes rn e ele pega um ponto aqui pv e eleva em p e aqui uma certa transformação que eu vou chamar de xi p dv esta esta transformação tem a propriedade de ser linear em v de fato é um isomorfismo linear ele preserva a estrutura linear das fibras isso aqui já veio com uma estrutura linear isso aqui é a união dos espaços tangentes a união de junta dos espaços tangentes em cada ponto é um espaço vetorial isso que está aqui respeita a estrutura linear é uma aplicação linear em v a aplicação que leva v nas coordenadas é uma aplicação linear por isso que a transformação esta esta função que fica aqui virou uma um isomorfismo linear uma vez que fixamos p sim bom a gente quer que isso em si mesmo seja uma estrutura não necessariamente configurar tangente mas um fibral abstrato vão aparecer um monte de fibral abstrato vetoriais no curso vejam agora vocês daqui a pouco vão ver porque eu vou colocar o linha aqui e então esta função depende da carta x e x linha particular dependem de u e u linha e a gente costuma denotar isto assim x u u linha só para saber a ordem e de que em que carta sobre que carta ele está trabalhando em que carta se refere então o importante de novo é fixando o ponto base do fibrado estas funções chamadas funções de transição são isomorfismos lineares respeitam a estrutura linear esta que está aqui são isomorfismos para cada p fixando o p não quero dizer que são isomorfismos como função de p não estou fixando o p estou afirmando isto aqui é o isomorfismo linear que nada mais é do que pegar as coordenadas do vetor numa base tem que ser um isomorfismo sim muito bem então mas como eu falei o interessante aqui é que nós isto aqui já nasceu com uma estrutura linear esta estrutura linear se reflete nessas funções de transição no fato de ser isomorfismos o curioso é que a gente pode fazer o contrário ou seja imaginem que vocês tem agora uma variedade qualquer que não sabem que tem nenhuma estrutura linear mas que elas tem cartas como estas tem cartas especiais que cujo domínio de definição aqui é na verdade é de interseção ou interseção ou linha então imaginem que vocês tem uma variedade que não sabem nada mas sabem que tem cartas cujo domínio de definição é desta forma são produtos por um fator euclidiano global RN aqui e quando vocês escrevem as cartas vocês olham para a expressão em cartas e tem esta cara é a identidade no primeiro fator e aqui são isomorfismos lineares no segundo ou seja respeitam a estrutura produto isso quer dizer que tem um pé aqui e no segundo fator eles se comportam linearmente em relação às coordenadas aqui quando isso acontece vocês podem colocar uma estrutura linear aqui as fibras viram automaticamente espaços vetoriais por que como como definem uma soma bom usam as cartas como a carta cai aqui eu posso somar aqui e definir uma estrutura linear lembrem da primeira aula daqui como colocar uma estrutura de grupo no conjunto dos alunos é isso eu uso estas estas cartas para colocar uma estrutura linear nas fibras claro que tem um problema isso poderia não estar bem definido isso depende da carta e aí que está não depende da carta por que não depende da carta porque isto são isomorfismos os isomorfismos preservam a estrutura linear então o fato a estrutura linear do meu objeto eu posso pensar que as fibras são espaços vetoriais e que portanto as funções de transição estas vão ser isomorfismos lineares ou posso pensar o contrário posso pensar que as funções de transição são isomorfismos e eu uso então essas cartas especiais para colocar uma estrutura linear nas fibras essas duas maneiras de ver um fibrado vetorial são equivalentes vocês podem ver de uma maneira ou de outra às vezes é melhor ver de uma às vezes é melhor ver na outra claro que eu não fiz nenhuma conta e não justifiquei nada só estou contando para vocês o que vamos fazer na quinta-feira nós vamos começar a estudar fibrados vetoriais abstratos e vocês vão ver que o estudo é exatamente o mesmo que o que nós fizemos com o espaço fibrado tangente não tem nada diferente é a mesma coisa a diferença só é que o fibrado tangente é um troço bem concreto só depende da estrutura diferenciada da minha variedade não é nada não precisamos de nada para construir ele veio este fibrado já vem com a variedade mas muitas vezes a gente precisa construir novos fibrados nós vamos ver vários exemplos disso então vamos fazer isso na quinta-feira ok? uma pergunta segunda